Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao vídeo, videoclipe do Diogo Defante, né? Ele lançou um videoclipe aí, todo mundo tá falando, eu quero assistir pra ver como que é, né? Se é legal, como que é. Vamos ver, né? Vamos ver. Então é isso, gente, vamos lá assistir aqui, vou botar o play aqui. Sempre que acordo de manhã procuro queijo, tomo meu café e a mamãe me dá um beijo. Mas esta manhã não encontrei alguém que comeu, se pego o safado ele vai virar comida de tubarão. Jerry pegou meu queijo, vou fazê-lo andar na prancha. Jerry pegou meu queijo, vou fazê-lo andar na prancha. Jerry... Descobri que o safado era um roedor, deixou seus rastros de merda pelo chão. Vou persegui-lo sem tirar muita dor, cortarei suas bolas, o farei lanter, minhas botas. Descobri que o safado era um coisado. George pegou meu queijo, vou fazê-lo andar na prancha. Jerry pegou meu queijo, vou fazê-lo andar na prancha. Jerry pegou meu queijo, vou fazê-lo andar na prancha. Atirei o pau no rato, mas o rato não faleceu Dona Chica te mirou-se Só um berro que o rato deu Ai 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 Senta aí, rolinho de papai Jerry, não faças mais isso Jerry, seu teimosinho Vou cortar sua barriga, morar dentro dela E acariciar o seu rei Bilim, bim, bim Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry 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 Tô ficando assim Ó Caraca Bate até show Caraca Bate até show já Pô maneiro hein Caraca ficou muito legal cara Ficou muito bem produzido né Pô muito maneiro gente Agora Tô com a voz do Diogo na minha cabeça Essa música É isso aí gente Ficou muito legal, gostei bastante Gostei, gostei Ele é único cara Ele é um doidão Mas todo mundo ama Mas todo mundo ama Tchau Tchau Tchau